E aí, torcedor do Palmeiras? Muito verde ainda com você? Gente, esse vídeo está recheado de informações, um vídeo que é patrocinado pelo OneFootball, um parceiro do canal aqui de anos. O OneFootball, o aplicativo de futebol que você consegue acompanhar tudo o que acontece no mercado da bola, transferência de jogadores, pode acompanhar todos os campeonatos, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Ida, vinda de jogadores. Vocês podem acompanhar jogos em tempo real, ali o resultado, tudo certinho. Gente, então não percam tempo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. O aplicativo é totalmente gratuito, você não paga nada por ele. Tem para Android, tem para iOS e além de todas essas vantagens, o aplicativo está com uma cara nova, está bonito, logo diferente, sofisticado. Então não percam mais tempo e baixem agora mesmo. Agora vamos aí para as informações do Palmeiras, né? Nós temos muito o que conversar aqui. Vai acontecer algo que muito torcedor pediu, mas pediu demais nesse começo de ano, né? Então um passarinho verde me contou, tá? Então a gente vai comentar sobre isso. O Luxo também aí deu uma pista, né? Será que o Palmeiras vai fazer contratações mesmo ou não? E também aí tem uma dívida do Palmeiras com o Diogo Barbosa ainda e parece que o Palmeiras está querendo negociar o jogador. Então vamos começar falando dele já, do Diogo Barbosa. Então por que o Palmeiras quer negociar o Diogo Barbosa? Quando o Palmeiras comprou o Diogo Barbosa lá em 2017, o Palmeiras pagou 1 milhão e meio de euros por ele e ficou o restante para acertar aí. Parece que esse 1 milhão e meio aí era por 25% dos direitos econômicos do jogador. E o Palmeiras precisava pagar o restante e até agora não foi feito. Então o Palmeiras precisa vender o Diogo para pagar essa dívida. Bom, gente, vamos lá. Eu sempre tive uma crítica muito forte em cima do Diogo Barbosa, né? Por mais que ele tenha melhorado, por mais que ele tenha ajudado o Palmeiras nesse paulista, que eu elogiei ele, falei que ele merecia elogios de verdade, né? Eu acho que ele substituiu muito bem ali o Vinha. Mas assim, a gente sabe que não é um jogador para vestir a camisa do Palmeiras. Em muitos momentos ele deixou a desejar. Então, assim, eu não ficaria triste se o Palmeiras negociasse ele, né? Eu não ficaria mesmo. Até porque nós temos o Vinha, nós temos o Esteves também, que é lateral esquerdo do Palmeiras e que não foi utilizado ainda. Então talvez seria um jogador para substituir o Vinha aí quando tiver machucado ou sei lá, né? Então assim, gente, não, para mim não seria surpresa. Eu acho que já faz um tempo já que o Palmeiras está tentando mesmo se desfazer desse jogador. Que inclusive, entra a parte aí que eu falei que vai acontecer algo que o torcedor do Palmeiras tanto pediu. E o que que seria isso, gente? Um passarinho verde me contou que vai acontecer uma mini reformulação no Palmeiras. Uma mini. Mesmo o Palmeiras tendo ganhado o Paulista. Por que eu falei que é o que o torcedor queria? Porque o torcedor está pedindo isso desde o começo do ano. Uma reformulação. É ou não é? Principalmente na hora que voltou aos jogos da parada aí e a gente viu um Palmeiras complicado dentro de campo, né? Meus pós-jogos aqui não estavam sendo tão legais. E assim, a gente comemorou o título, nós ficamos empolgados. Eu estou comemorando até agora, assim, ainda parece algo inexplicável. Foi uma sensação única. Vou comemorar 10, 20, 30 anos. Sempre vou lembrar desse título em cima do Corinthians. Porque não é só o Paulista, né? É ganhar em cima do nosso maior rival. Mas nós sabemos que o Palmeiras tem limitações. Nós já percebemos isso dentro de campo, né? Tudo bem que o Palmeiras tem um elenco. E eu até comentei na live, pra quem não assistiu, falei que o Palmeiras saiu um pouquinho na vantagem pelo elenco. E talvez no Campeonato Brasileiro, vocês sabem, né? O Campeonato Brasileiro, quem tem um melhor elenco, acaba levando vantagens porque é um jogo em cima do outro e tal. E é um campeonato longo. Mas a gente vê que tem alguns jogadores ali bem limitados. Principalmente você vê que jogadores entram e que não decidem, né? Ah, o Scarpa entrou no jogo contra o Corinthians, foi decisivo nos pênaltis. Graças a Deus fez o pênalti. Fez o pênalti. Fez o gol de pênalti pra gente. O Lucas Lima também fez o gol de pênalti. Mas são jogadores que entram numa partida e acabam não mudando nada. Então eu acredito que vai mesmo acontecer essa reformulaçãozinha. Porque, como eu falei, nós precisamos de algumas peças ali que a gente vê que o Palmeiras sente falta. E que o Lucha falou. É lógico que ele não falou assim, ó, estamos negociando com tal jogador. Inclusive, ele falou, eu não posso dizer que o Palmeiras está negociando com fulano porque senão de 100 mil vai subir pra, sei lá, 3 milhões. E é verdade. Se ele fala, ó, o Palmeiras está negociando pra contratar o Soteu, de um exemplo, né? Nós já estamos conversando com a diretoria do Santos e tal. Nossa, o jogador vai ser super valorizado. Entendeu? Então, realmente, o Lucha não iria falar nomes. Mas ele deu a entender que ele está conversando com a diretoria do Palmeiras. Que ali ele está buscando alguns nomes. Eu acredito que por ele ter buscado esse campeonato paulista pra gente, ele ganhou muito mais pontos. Porque quando o Lucha foi contratado pra ser técnico do Palmeiras, lembra que eu falei pra vocês que ele foi avisado que ele ficaria com os jogadores que a gente tem. O máximo que ele teria seriam os jogadores da base, né? Então, o Palmeiras não deu aval pra ele fazer contratações. O Palmeiras não falou, ó, Lucha, você pode, sei lá, pode ir no mercado ver quem você quer que a gente vai atrás. Não. O Palmeiras não fez isso quando o Lucha foi contratado, né? Então, talvez agora ele tenha ganhado aí a oportunidade de buscar algumas peças que ele acha importante e que vai ajudar a gente aqui no Campeonato Brasileiro, Libertadores e tal. Então, eu acredito que vai acontecer contratações. Gente, tenho quase certeza. Eu não sei qual a posição ainda. O Palmeiras tinha aquela conversa pra trazer o Herrera lá. Mas parece que não foi feita outra oferta. Então, tá meio que enrolado isso. Também saiu aí, né, que o Palmeiras poderia estar contando com o Soteudo. Não sei como que vai acontecer isso. Porque eu duvido muito que o Santos vai querer, vai dar o jogador aí por empréstimo, né? Até parece uma loucura, ao meu ver, algo que de tão bom parece mentira. Que seria pra levar alguns jogadores do Palmeiras. Enfim. Mas eu acho mesmo que nós teremos algumas peças de reposições. Eu vou aqui atualizando vocês. Se eu souber de algum nome, de algo, de quem vai ser, né? De quem o Palmeiras tá atrás. A gente vem aqui atualizar. Eu queria saber a opinião de vocês. Mesmo ganhando o Paulista em cima do nosso maior rival, vocês fariam contratações? Vocês acham que o Palmeiras precisa? Mesmo a gente conseguindo esse título ou não, pra vocês tá bom? Já saiu um peso de cima? Agora dá pra gente ir com mais calma no Campeonato Brasileiro? Eu acho que sim. Eu acho que agora a torcida vai sim ter um pouquinho mais de calma. Principalmente com o Lucha. Apesar de eu achar que as substituições que ele fez aquele dia foi responsável pelo Corinthians ter feito aquele gol. Ele chamou o Corinthians pra cima, eu comentei isso na live, né? Mas eu acho que a torcida vai dar um pouquinho de paz pra ele. Eu vou deixar ele trabalhar mais um pouco. A gente sabe que começo de temporada é assim. Ainda mais todos os times ficaram parados aí quantos meses. Então vamos ver o que o Lucha vai fazer. Quem ele vai querer contratar pro elenco do Palmeiras agora. Quem vai sair. Como que vai ser agora até o final do ano e o comecinho do outro ano, né? Que vai até, acho que janeiro, os campeonatos. Enfim, a gente vai ter muito o que conversar aqui. Eu queria saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei aí. E se liguem, gente, que a qualquer momento eu tô de volta trazendo mais informações do Palmeiras pra vocês. Tá bom, família? Então, um beijo. Comemorem muito ainda a vitória do Palmeiras. O nosso título. Muita gente tá me pedindo e me cobrando uma paródia. Cássia, você não vai fazer paródia dessa vez? Gente, tá muito corrido aqui pra mim. Eu tô com uns problemas pessoais e tal. Então, tá difícil. Não sei se eu vou conseguir fazer paródia dessa vez. Eu peço perdão. Mas fica aí tranquila aí que no momento certo vai surgir outra paródia. Tá bom? Então, um beijo. Inclusive, tem uma paródia muito legal do Guilherme. Eu até compartilhei na comunidade hoje. Muito bacana. Dá uma olhadinha lá no canal dele, tá? E é isso, gente. Então, um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. E avante palestra.